Agora vamos falar uma notícia que enche o coração de orgulho, pessoal. O Metrópolis é finalista da segunda edição do Prêmio de Comunicação Fundação José Luiz Egídio Setúbal. A reportagem, pelo Direito de Ser, concorre na categoria Texto ao lado de Trabalhos da Folha de São Paulo, do UOL e do G1. A próxima etapa do processo é a da avaliação das reportagens e das iniciativas pelo júri técnico da própria fundação. Os vencedores serão divulgados durante o evento de celebração, que vai acontecer dia 15 de setembro no auditório do Museu de Arte Moderna de São Paulo. A reportagem de Raniele Andrade, nossa querida colega aqui, conta a história de adolescentes transexuais que tentam a autorização da Justiça para conseguir ter acesso ao tratamento com bloqueadores de puberdade. Após a publicação da reportagem, uma das entrevistadas conseguiu na Justiça o acesso aos remédios de maneira gratuita. A decisão acabou valendo para todas as crianças e todos os adolescentes transgêneros do Distrito Federal. A reportagem especial está aqui no nosso canal. Vale a pena quando você dá uma conferida.